O custo do poder judiciário nesse sentido, ele traz uma incerteza. Quando falamos em modernização do judiciário ou em linhas mais amplas, em modernização da justiça, talvez seja possível darmos três passos atrás e pensarmos em novas formas de ensinarmos o direito, formarmos os operadores do direito. Niarad, eu vou começar explorando a sua vivência acadêmica. Bacharel em Direito, doutorado direto, pós-doutorado e professor em diversas instituições de educação superior no campo do direito. É possível pensar numa modernização da justiça ou do judiciário a partir da formação do bacharel em Direito? Na formação do bacharel em Direito, ele deveria ter muito claro que modernizar o judiciário significa evitar levar um conflito para o judiciário. Exatamente isso. Levar conflito para o judiciário é alimentar a burocracia. Portanto, lá na formação do bacharel em Direito, na faculdade, do primeiro semestre ao décimo semestre, ele poderia ou ele deveria ter uma formação que levasse à composição dos conflitos. Que ele tivesse muito claramente que os mecanismos privados, os mecanismos que não sejam públicos, que não sejam estatais, eles também servem para solucionar os conflitos. Porque modernizar significa diminuir o tempo, significa tornar mais ágil, significa tornar mais eficiente esse sistema em que a pessoa, o jurisdicionado, aquele que busca a justiça, ele de fato não quer saber se a justiça vem do Estado ou se vem de uma entidade privada. Ele quer simplesmente justiça. Portanto, na formação, como foi o foco da sua pergunta, na formação desse futuro operador no direito e do direito, dentro do poder judiciário, com uma função no judiciário, ou como advogado, enfim, que ele tenha muito claramente que modernizar o judiciário na formação significa aprender a solucionar antecipadamente os conflitos, não levar à justiça. Nesse caso, a crítica seria a uma formação que inspira o papel litigante. E a gente teria que arrefecer justamente essa lógica de sempre buscar o litígio e tentar substituir isso, de alguma maneira, por um semblante mais conciliador, digamos assim. Seria isso? Eu penso que a sociedade pós-moderna, ela não tem mais a satisfação em ver uma questão se arrastando por anos na justiça. Não tem mais espaço para isso na sociedade. Claro que dentro da sociedade existem ainda aqueles que querem que o seu processo leve 5, 10, 15, 20 anos para ser resolvido porque ele vai se dar bem com isso, porque ele vai se locupletar, ele vai ter algum tipo de benefício financeiro em torno disso. Todavia, existem já mecanismos que estão começando a ser criados para que essa otimização, essa postura mais dinâmica, essa postura em que não burocrática, ela seja adotada. Então, arrefecer, usando seus termos, arrefecer, diminuir a temperatura do judiciário, significa fazer com que ele atenda essa expectativa. Expectativa não só moral do cidadão, que ele quer que a justiça aconteça, como também uma expectativa financeira, porque, afinal de contas, realizar justiça e ter justiça custa muito dinheiro. Nesse sentido, é possível afirmar que justiça que tarda falha? Ah, com certeza. Ela falha muito, alguém pode se locupletar com isso, só que eu tenho a crença que isso não é mais aceito pela sociedade, isso não é mais permitido na sociedade moralmente. Acho que já foi superada essa etapa aqui no nosso país, assim eu espero que tenha sido absolutamente superada a etapa no país, em que a justiça vai servir como um instrumento, uma ferramenta, para que alguém tenha benefícios, não pague, continue inadimplente, ou, por conta de bons advogados, não venha a cumprir uma determinada sentença. Até mesmo o STF, com posições, em alguns momentos, duvidosas, mas tem sinalizado nesse sentido. Em qual sentido? No sentido em que a justiça tem que acontecer de uma maneira mais rápida. Um exemplo disso foi o ano passado, a STF já consignou que, havendo já uma decisão de pena, de prisão, para o réu, para o indivíduo, mesmo tendo pendente algum recurso, já tem que começar a ser cumprida. Então, é uma sinalização de que a justiça tem que ser mais ágil, a justiça tem que atender essa expectativa. De estar mais presente e de dar respostas. Exato. Agora, no começo da nossa conversa, o senhor colocou duas questões importantes. Quer dizer, o cidadão pode ir à justiça, que, via de regra, no que diz respeito às suas instituições mais formais, costuma ser levada adiante por organismos públicos, mas também citou a possibilidade de resolução de alguns conflitos na seara privada. Que organismos são esses? Onde o cidadão pode encontrar respostas à mediação ou à resolução de conflitos na esfera privada, economizando, nesse caso, tempo e, talvez, obviamente, recursos públicos? Na esfera privada, os meus alternativos para a solução de disputas estão concentrados naquelas demandas de natureza comercial, de natureza econômica. Então, eu não diria o cidadão, eu diria muito mais aquele que esteja envolvido em uma atividade econômica, atividade comercial, que tenha um direito disponível, porque, por lei, aqui no Brasil, direitos indisponíveis, direitos fundamentais, são indisponíveis, portanto, eles não podem ser negociados. Eles não podem ir para mediação, para conciliação ou para arbitragem, que são os três mecanismos alternativos. Portanto, sendo direitos disponíveis, muito mais relacionados a esse campo, a essa seara comercial e econômica, sim, pode ir para arbitragem. Agora, é importante destacar que a mediação, ela foi inserida na alteração que o Código de Processo Civil teve em 2015, começou a vigorar o ano passado. A conciliação já existe antes mesmo dessa mudança do Código de Processo Civil, dentro da Justiça do Trabalho, até mesmo da Justiça Comum, Cível. Portanto, esses mecanismos de natureza privada, eles estão inseridos dentro da prática do direito público, ou seja, da Justiça, melhor dizendo, da Justiça Pública. Isso que tem que ser incentivado, porque se a gente considerar, hoje aqui no Brasil, mais de 100 milhões de processos, alguns números, 100 milhões de processos, para quase 18 mil juízes, sendo 90 tribunais de segunda instância, a partir da segunda instância, 90 tribunais. É uma máquina muito grande, uma máquina muito cara, uma máquina que tem muitas demandas para serem resolvidas e que o tempo, ele deixa a desejar. Porque, numa estimativa, claro que grosseira, um processo, enquanto aqui no Brasil possa levar 5 anos, no mínimo, em alguns países tem referências para 500 dias, 300 dias, 250 dias, o trânsito em julgado, ou seja, a finalização completa de um procedimento, mesmo na Justiça Estatal, que lá já adotou algumas práticas, como você citou, algumas dessas práticas de associações privadas, essas práticas alternativas para a solução de disputas. Nós estamos compreendendo aqui que existe uma necessidade de ganho de tempo. Esse ganho de tempo, eu poderia dividi-lo em dois campos distintos. O primeiro, num ganho processual. O que, em termos de burocracia, de procedimentos, até de questões recursais, enfim, poderia ser atenuado ou poderia ser aliviado para que houvesse essa sensação de uma Justiça mais ágil? E um segundo ponto, o quanto o uso das tecnologias, em geral, poderiam contribuir para isso, uma vez que existem críticas severas à Justiça por um não uso de alguns recursos tecnológicos que poderiam avançar em termos de todo esse sentimento, de toda essa lógica processual? Faz sentido essa divisão nesses dois campos? e nós teríamos ganhos em relação a eles? Faz sentido, sim, Humberto. Eu acredito que tecnologia, portanto, começando pelo segundo item, a adoção de tecnologia, de fato, facilita o acesso ao processo, a alimentação do processo. O que eu digo alimentação? São as provas, são os documentos que vão instruir o processo, que vão servir como, olha, manancial, fonte para que o juiz tome uma decisão e para que as partes possam se defender. E também o relacionamento com o cliente se torna muito mais concreto, embora a informação esteja em uma nuvem, embora a informação esteja lá em um ambiente eletrônico, vamos assim dizer, essa troca de informações com o cliente se torna muito mais ágil. Portanto, tecnologia indiscutível, outros países também adotaram mecanismos de incentivo à utilização da tecnologia, à informatização dos seus sistemas e alguns tribunais também aqui no Brasil logo vão adotar esses mecanismos tecnológicos. Isso é indiscutível. Ganha-se tempo? Ganha-se tempo por conta da facilitação da gestão. A gestão se torna muito mais ágil porque existe a possibilidade até mesmo de se formar um big data com todo esse conjunto de informações que estão lá eletronicamente dispostas. Portanto, vamos pensar no médio e longo prazo, informatização da justiça. Vamos arredondar em torno de 5 anos aqui no Brasil. Portanto, por conta dessa informatização, eu acredito que no médio prazo, a longo prazo, ou seja, de 10 para 20, 25 anos, vai se formar um conjunto de informações, como disse, essa big data que vai facilitar, sem dúvida alguma, a agilização na tomada de decisão do juiz. Ok? E isso tem ligação com aspectos processuais. Portanto, você perguntou, tecnologia tem a ver com mudança processual? Sim, tem a ver, tem aí um ponto de conexão porque a tecnologia acelera, acesso à informação, organização da informação e, em matéria processual, o novo Código de Processo Civil, a grande inovação, entre as várias inovações, mas a grande inovação, os processualistas apontam isso, é a força dos precedentes. Ou seja, existiu uma decisão, essa decisão seguiu um parâmetro definido não só na primeira instância, mas também já existia isso lá no STF, aquelas decisões que serviriam de um padrão. E aí, com isso, com essa big data do ambiente informatizado, ela pode, de fato, se tornar um instrumento, um mecanismo para facilitar a tomada de decisão e, consequentemente, a rapidez no judiciário. Então, existe um liame. Agora, existe um risco. E o risco que ainda se percebe na justiça brasileira, e aí é uma crítica, a justiça vir assumir papéis que não são dela. Então, assumindo papéis do legislativo, do executivo, que, na Constituição, na tripartição de poderes, não eram competências do poder judiciário. Então, nesse sentido, o poder judiciário, chamando para si, avocando todas as competências para decidir, do menor caso até aquele que vai ter repercussão geral, pode criar uma hipertrofia, um gigantismo desse judiciário que hoje já temos. Agora, imagina só com o big data, imagina só com informações selecionadas, imagina só com a gestão de todos esses dados. Isso, de fato, pode se exercebar. Isso aí pode aumentar sem controle. Portanto, tecnologia é muito bem-vinda. Mudanças processuais também. O fato da repercussão geral é muito importante. Agora, o risco é o judiciário não saber tratar dessas matérias, dessas informações, de tal forma que o Estado brasileiro continue a ser democrático e de direito. O medo que eu coloco, o receio que eu coloco, polemizando mesmo, é com as mudanças do novo Código de Processo Civil. E com uma mudança que já houve há muito tempo, já há um bom tempo, com a emenda da reforma do Poder Judiciário, em 2014, que o Poder Judiciário, de fato, ele se torne tão poderoso, tão poderoso, que vire somente uma peça de semântica, sabe? Vire só uma letra morta, só um palavreado Estado Democrático de Direito. Bom, nesse sentido, a gente teria um desafio cultural dos mais expressivos. A mesma crítica que recai sobre políticos eleitos, que, por vezes, tomam decisões que demonstram ou que carregam consigo um semblante de abuso de poder e de extrapolar as suas funções ou as funções para as quais foram eleitos, caberia, nesse sentido, uma crítica em relação aos agentes do direito. Por exemplo, a justiça, quando extrapola das suas questões e legisla ou mesmo executa em ações tão criticadas e chamadas de diferentes formas de judicialização das políticas públicas, por exemplo, estaria quase que tomando para si posições relevantes dentro da sociedade. O quanto que este caráter da nossa cultura, da personalidade, do super-heroísmo, também da extrema vaidade, também não contamina esses agentes e também não coloca em risco, por exemplo, como o senhor observou, a própria lógica da democracia? Os aspectos sociológicos, eu tenho receio de me adentrar. Agora, nos aspectos jurídicos, jurisdicionais, o professor Ives, que também contribuiu aqui para o Brasil, ele tem uma passagem muito interessante. Ele diz que temos que nos tornar politicamente e judicialmente incorretos. Por quê? Exatamente para evitar que o judiciário ele se torne supremo, ele se torne absoluto esse judiciário e com essa combinação de informação e também do próprio procedimento judicial, ele não venha a concretizar, assumir um papel absoluto dentro da sociedade criando esse cenário. Olha, Estado democrático e direito em termos. Portanto, o cultural do brasileiro ainda, ele acredita no judiciário, ele quer levar a questão ao judiciário. O cultural aqui poderia sofrer uma mudança a partir do momento que esse pragmatismo sadio, um pragmatismo sadio da solução objetiva das questões sem entrar em discussões que não vão trazer uma efetividade seja de fato tomado pelo poder judiciário. Ou seja, o judiciário está aí para fazer justiça e fazer justiça hoje, no mundo pós-moderno como última raça, ou seja, última medida, porque antes do judiciário efetivamente ter que se manifestar, por que não os outros mecanismos? Esses mecanismos da arbitragem, da conciliação, da mediação que foram aqui no nosso sistema inseridos, existe lei para tanto, alteração do Código do Processo Civil também é isso, e nos outros países esses mecanismos são amplamente utilizados. Ou seja, no aspecto cultural, essa mudança, essa confiança que não é necessário o poder público se manifestar para solucionar um problema é que vai fazer com que o judiciário perca, vou usar o termo que você aplicou, essa vaidade, essa onipresença, onipotência do judiciário que vem assumindo hoje em dia. vou aproveitar essa colocação associada aos outros países e vou reforçar a vossa presença na Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo como presidente, então tem uma questão aqui de relações internacionais, aqui na Fecomércio uma questão relacionada à presença como membro no Conselho de Comércio Externo e à sua produção acadêmica, à sua produção científica relacionada a essa ideia de relações internacionais e de olhar para outros países. É possível importar boas práticas com o objetivo dessa modernização da justiça ou do poder judiciário? Quer dizer, é possível um olhar em relação ao mundo e a importação de algumas práticas claras ou a gente cairia em simplificações do tipo não é só tirar uma peça de um determinado lugar e encaixar no nosso sistema porque sistema é sistema e ele não vai funcionar com peças adaptadas, por exemplo. Eu concordo. A adaptação muito dificilmente vai ser realizada. O que eu acredito é a justiça não só assumindo o seu papel, efetivamente o seu papel nessa tripartição de poderes e também permitir que o jurisdicionado, o cidadão, ele tenha claramente que o momento mudou. A justiça é aquela última medida a ser tomada. Tanto que assim é em outros países. Claro, nós temos aqui sem alusão alguma à região norte do país, mas nós temos números amazônicos. Os números são gigantescos aqui no nosso país. Então, comparando-se, no Brasil são 100 milhões de processos, na França não chegam a 2 milhões de processos. Muito bem, mas no Brasil são 200 milhões de habitantes. Estou arredondando. Na França são 65 milhões de habitantes. Portanto, na proporção, França, berço dos direitos fundamentais, do Estado democrático de direito, tem uma quantidade de processos muito menor e em média um processo dura 250 dias na França. Em média o nosso cinco anos. Ou seja, na França menos de um ano no nosso 1.700 dias. 1.700 dias. Muito bem. E na França? Quantos juízes existem? 6.500 juízes. No Brasil, 17 mil e alguns juízes. Vamos dizer 18 mil juízes. Portanto, na proporção realizada, mostra que não é adoção de uma prática, de uma peça do outro país que vai solucionar a lentidão, a precariedade do nosso judiciário. É uma postura sobre a função mesmo do judiciário. Para que ele serve o judiciário? E na adoção de práticas que sejam mais efetivas para que o cidadão veja que o seu pedido ele pelo menos foi rapidamente analisado. se ele vai ganhar ou não, ele não sabe. Na França também, ele tem 50% de chances de ganhar ou perder. Portanto, ele sabia que pelo menos vai ser analisado rapidamente. Então, essa expectativa é que no Brasil tem que ser criada com a mudança com a mudança do novo Código de Processo Civil. Essas práticas alternativas, sim, podem ser adotadas e, além disso, uma postura que eu diria mais efetiva da justiça brasileira. A própria justiça, vou usar aqui o exemplo da justiça eleitoral, tem estimulado sistematicamente numa mudança, inclusive, de discurso em relação a outras campanhas. Primeiro, com uma campanha mais perene. Nós estamos em ano ímpar e a justiça eleitoral tem feito propaganda dizendo, fiscalize, acompanhe, no ano passado você escolheu e etc. Existe, então, uma tentativa de um estímulo ao ativismo do cidadão em relação àqueles que eles escolhem, que nós cidadãos escolhemos. Em algum instante, isso pode ocorrer em relação à justiça e, em algum instante, isso deve ocorrer em relação à justiça? É interessante a palavra ativismo porque tem-se ouvido muito ativismo do judiciário e esse ativismo do judiciário é pernicioso. Esse ativismo do judiciário exige uma desobediência, uma postura incorreta do cidadão em relação ao judiciário para se evitar que o judiciário entenda que somente esse poder que vai salvar o Brasil. Então, uma postura de inconformismo em relação ao judiciário, sim. Na medida em que essa referência, essa analogia, o poder judiciário na sua parte eleitoral, o Tribunal Eleitoral tem feito campanhas de conscientização do cidadão do poder do seu voto, do poder da sua fiscalização, concordo. Por que não? Um poder de fiscalização também do próprio poder judiciário. de tal maneira que ele esteja absolutamente inserido na sociedade, não como o que vai solucionar todas as questões, mas aquele que vai participar do processo de solução. Não aquele que aponta como que deve ser feito, mas sim aquele que, junto com a sociedade, constrói o mecanismo para a solução. Essa fala parece um pouco utópica, abstrata, mas a gente tem que considerar o papel das entidades de classe. Acho que o papel de sindicatos, papel de federações, papel de órgãos de classe, da OAB, é importantíssimo para que o judiciário entenda que ele não tem a faculdade de ser ativista. Quem tem essa faculdade, ou seja, quem tem essa escolha é o próprio cidadão. um cidadão que tem que exigir da mesma maneira do legislativo, do executivo, também exigir do judiciário. Em que medida? Judiciário. Eu acho que eu vou escolher um outro mecanismo, um mecanismo muito mais ágil de solucionar as minhas demandas. Ou, dentro do judiciário, que sejam adotadas essas medidas. A questão toda se insere dentro disso, porque, na medida em que a Constituição, que serviria como referência para guardar os direitos fundamentais, ela cada vez mais cobriu assuntos da sociedade civil, dos direitos civis. Então, o STF, a consequência só poderia ser essa. Portanto, uma revisão dessa inserção do direito constitucional no direito civil se faz necessária para que volte a separação, de fato, a separação dos poderes. Em linhas gerais, o judiciário, levado a fundo, é um poder que custa caro do ponto de vista de alguns gastos com o que se convenciona a chamar de privilégios. Existe alguma expectativa de que isso seja questionado pela sociedade de que exista algum tipo de mudança ou vou me utilizar de um termo que o senhor usou, uma palavra que o senhor usou para uma outra situação, mas que eu acho que pode caber bem aqui ou isso seria uma utopia? O judiciário, expectativa que se tem é que o judiciário assuma com franqueza o quanto que consome de recurso para funcionar. tanto no pagamento da folha, dos seus funcionários, como também o custo do processo. O custo do processo é muito caro, é muito alto o custo do processo. O custo do processo é alto não só pelo valor em si, mas também pelo tempo que ele toma. E o impacto que vai ter esse tempo nas questões financeiras e econômicas relativas ao processo, ao direito que está lá em juízo, que tem que ser decidido. Portanto, o processo é caro e também, repetindo, a folha de pagamento do poder judiciário também é muito alta. E é muito alta também se a gente colocar na dimensão previdenciária. Portanto, privilégio, todo mundo pelo menos de bom senso, de bom senso, o cidadão de bom senso ele poderia ter expectativa de ter privilégios quando se aposentar. Porque afinal de contas trabalhou muito, trabalhou muito tempo na vida, então em determinada fase, lá depois dos seus muitos anos, décadas de trabalho, ele vai sim ter algum privilégio. Mas privilégio durante o exercício da própria atividade sendo estar aposentado, isso compromete também a idoneidade do órgão. Estou falando claramente. Perfeito. Estou falando bem claramente porque o custo do poder judiciário nesse sentido, ele traz uma incerteza. Afinal de contas, o juiz recebe tanto, eu não digo que ele não trabalhe muito, ele trabalha muito, mas ele recebe tanto, pode vir a receber benefícios, alguns na segunda instância dos embargadores, e isso dá uma resposta convincente para a sociedade ou continua como usufruto daqueles que estão dentro de um poder. Então, essa frustração que, respondendo a sua pergunta bem diretamente, essa frustração que o próprio poder judiciário, ele poderia aproveitar a oportunidade e se antecipar, se antecipar a qualquer manifestação do cidadão. Seria incrível isso. se o próprio judiciário brasileiro tomasse uma medida de correção interna, tanto dos salários, durante o trabalho, durante o regime normal de trabalho do seu funcionário, do seu servidor, como também previdenciário. Com o objetivo de compreender os desafios para a modernização do judiciário, um Brasil conversou com o doutor Jorge Niaradi, advogado, pós-doutor, professor em diversas instituições de educação superior, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, membro do Conselho de Comércio Externo da FEComércio de São Paulo. Doutor Niaradi, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.